Música Fala, rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente em uma série de Dimensão X E bom, galera, estamos aqui no nosso episódio número 69 já Meu Deus do céu, velho Quase episódio 70 já de Dimensão X, galerinha, velho Nossa Senhora Mano, muitos episódios já, hein, galera Pelo amor de Deus, mano 70 episódios já E caraca, vocês ainda gostam pra caramba de Dimensão X, né Bom, galerinha, se você gosta de Dimensão X Não esquece de avaliar o vídeo com o seu like aí, mano Porque é muito importante mesmo, beleza? Mano, tipo, muito, 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 muito mesmo, ok? Então, mano, não esquece de avaliar o vídeo Desde já com o seu likezão maroto aí, beleza? Bom, eu tô indo naquele templo ali Naquele NPC ali Porque na episódio passaram, galera A gente conseguiu o nosso Mewtwo, né? Sim, conseguimos o nosso tão sonhado e querido Mewtwo, velho Sim, mano Conseguimos, mano Nem acreditei na hora que eu vi o Mewtwo lá fora, velho Sério Eu nem acreditei na hora que... Era na última tentativa e o Mewtwo tava lá fora Juro que eu nem acreditava, mano Eu nem... Eu nem, mano, nossa Senhora Eu não botava fé Tá Vamos vir aqui, então Vamos ver o ataque que eu posso colocar no meu Mewtwo, né? Porque eu nem sei que ataque que ele veio, mano Vamos ver aqui... Mewtwo Nossa, ele tem muito ataque Ele tem um psique aqui Ele tem disable, barreira, swift, future site... Esse ataque aqui é bom, hein? Esse aqui é bom, hein? Eu vou colocar o psique aqui nele No lugar disso daqui E vou colocar também no lugar dele... Esse future site aqui no lugar do... Do confusion, hein, velho? Vou deixar o recover aí E ao longo ele vai aprendendo no ataque de lutadores E ataques de coisa, né, velho? Ataques tipo... Auraspears, Psafer lá Que é muito bom também Um ataque, né? Ó, tem um boss aqui Vamos ver se o Mewtwo matei um hit Vamos ver se o Mewtwo matei um hit Vamos ver Ah... Psychote! Não matei um hit Nossa, o Mewtwo já foi... Hum, nossa... Toma esse psique na cara também, velho Beleza, matamos Vamos ver Ganhamos um Black Leather Um Macho Brace Macho Brace é muito bom Vou colocar aqui Vou colocar o óculos também Eu vou colocar isso aqui também Vou jogar isso daqui fora Ha! Boa! Bom, meu Mewtwo ficou paralisado, né, velho? Por isso que o Safeguard É bom também aqui nele, né, velho? Por isso que o Safeguard é muito bom no Mewtwo Mas... Não temos o Safeguard, né? Então eu não gosto muito do Safeguard Porque é uma rodada que você vai ficar sem atacar, tá ligado? É bom, mas não é, né? É muito relativo Bom Vamos lá, então Vou dar TP em alguma cornada aleatória Vamos dar TP, sei lá, em... 20 mil 100 20 mil, vai 20 mil, não 2 mil, né? Vamos ver se a gente cai numa água, pelo menos Se não a gente vai cair e esborrachar tudo no chão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai, filho Vai, filho Aí, beleza, foi Foi, 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 foi Beleza Nossa A gente caiu num pior oceano que podia vir, mano Que esse oceano aqui, mano É o Deep Reef Ele é muito ruim, velho Ele é muito ruim por quê? Porque tem esses negócios desses mods Aí eu acho que não nasce, tá ligado? Tipo... Os lendários aqui, tá ligado? Então, sei lá Eu acho mega ruim, sei lá Precisa chegar naquela ilha ali, rápido, velho Que vai demorar 3 anos Será que se eu jogar o Suicone Ele vai lá pra baixo? Vamos ver Cadê o meu Suicone? É, não vai dar, não vai dar, tá Eu vou olhar pra ilha mesmo, vai Vou pra ilha mesmo andando Vai, 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 vai Vamos ver que tipo de Pokémon tem aqui nessa ilhazinha aqui, mano Mano, caraca Se eu fosse pegar todos os 151 Pokémons Ia demorar pra caramba, hein, galera Mas eu queria muito, mano Pegar os 151, juro Juro, mano Deixa eu subir Não consigo subir Aqui, aqui, aqui Opa Ah, achei que isso daqui era uma árvore de Master Bomb Mas não é Vou botar um boss aqui Nossa, tem dois bosses aqui Vamos lá, Suicone Hidropump Vai Nada Deixa eu pôr Mewtwo então, velho Psic Beleza O do psic Beleza, matamos Nossa, achei que era uma Master Ball, velho Eu achei que era uma Master Ball, mano Nossa, irmão Eu achei que era uma Master Ball Cadê o outro boss? Cadê o outro boss que tava aqui? Cadê aquele maldito daquele outro boss que tava aqui? Ah, filho da mãe Filho da mãe, né, mano Nossa Que filho da mãe Tá, beleza então, vai Vamos bater bem em 12.100 12.000 Que eu sei aonde mais ou menos vai surgir, né Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Eu sei, galera Eu sei que aqui perto Vai surgir um Um Sunflower Forest O que que tem no Sunflower Forest? Um cérebro, mano Que eu, se eu não me engano, já matei uns dois cérebros, mano Eu acho que eu já perdi uns dois cérebros, tá ligado? Acho que eu já perdi uns dois, três cérebros, mano Que eu não consegui capturar, velho, sério Muito triste isso, né, galera Muito triste Muito triste, muito triste Tá, beleza Vamos ver Vamos andar aqui por cima Meu, infelizmente a Liga dos Lendários tá quase acabando já, né, galerinha Tipo, não vai durar mais muitos episódios Mas, meu, durou bastante, né, velho Durou 70 episódios, mano Foi coisa pra caramba, tá ligado? Foi coisa pra caramba O Deep Ossam, Deep Ossam, beleza Beleza, beleza, vamos ficar por aqui Não, é a noite que caiu o despawn, né? Ai, não, eu tenho Time set night Ai, não Time set night Beleza Aí eu jogo Suicune Vamos, Suicune Vamos, Suicune Beleza Beleza, linda, 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 linda Conseguimos, vai Deep Ossam, vai Vamos atrás desse Kyogre, vai, mano Vamos atrás desse Kyogre, filho da mãe, mano Não é possível, não, que a gente não vai conseguir, mano Não é possível, não, que a gente não vai conseguir, velho Aqui já é Ossam Vem, Kyogre Vem pra nós, vai Vem pra nós, Kyogre Vem pra nós, vai, 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 vai Sem reclamar, Kyogre Sem reclamar Vai, 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 vai Vamos ver Nada ainda Duro que ele não aparece, maldito, né, velho Nossa, é mó complicado ele aparecer, mano Vamos ver se ele aparece Vai, Kyogre, seu maldito Vamos dar uma respirada aqui Vai, Kyogre, nunca te pedi nada Aparece, vai Sai desse fundo desse mar Vai, 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 vai Aparece Aparece Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca fui chato com você Sempre foi legal Vai, aparece, Kyogre, aparece Ó, tamo num DPO sendo gigante, mano Não é, pô Não, não quer passar conta Que ele vai aparecer E na hora que ele aparecer Eu não vou conseguir achar ele, mano Não, é novidade isso, é novidade Eu também já perdi Kyogre Aqui nessa série, né, galera Já perdi Kyogre Já perdi... Já perdi, mano Já perdi célebre Nossa, já perdi tudo aqui, eu acho Só não perdi minha dignidade ainda, né Aqui, pelo amor de Deus Meu pai amado E eu não sei, mano Se eu pego O Kyogre com a Master Ball mesmo Ou eu tento capturar ele Com outras Pokebolas, tá ligado? Nossa, mano Eu tava num DPO gigante Não apareceu nada de Kyogre, mano Caraca, mano Não é possível não, mano Olha isso, mano Mão rolê no DPO E não vai aparecer nada, mano Ah não, mano Ah não, não é possível isso daqui, não Isso não é possível não, mano Não rolê no DPO Isso não é possível que não, velho Tô falando sério, velho Não é possível, velho Que ele não apareça Pior que ele não vai aparecer, mano Pior que ele não vai aparecer, mano Querem apostar quanto? Que ele vai acabar nem aparecendo ainda, mano Nossa, mano Eu fui achar ele uma vez E teve que bugar o negócio, né Não teve que bugar Teve que bugar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, vou dar até 500 colhernadas, vai Vamos dar até 500 colhernadas, vai Vamos dar até 15 mil, 115 mil, vai Vamos ver onde que a gente spara Vamos ver onde a gente spawna aqui Nesse trem aqui No meio do centro, né, velho No meio de um DPO Hum Interessante, né Tá, vamos ver se a gente encontra aqui Nesse DPO Caraca, mano Não é possível que a gente não vai conseguir encontrar Um maldito de um Kyogre, velho Caraca, meu Galera, achei, velho Achei, mano Nossa senhora Foi muito raro, velho Foi muito Vamos lá, vamos dar um hidropump aqui nele Vai Hidropump, vai Hidropump Nossa, não vai tirar, mano Não vai tirar nada Aí fica o sensor, então, velho Toma, beleza E, mano, eu vou pegar esse negócio aqui, mano Nem sei nem por que que eu vou pegar, tá ligado Porque eu já tenho um, velho Eu vou dar, acho que dá pro caso de um, velho Não sei Vou dar pro caso Dá pra montar o voo Não sei Vamos lá Outro A gente dá pra dar mais um, hein Dá pra dar mais um sensor, hein Mentira que eu matei, velho Mentira que eu matei Não, não, não Chega de viver Chega de viver Vai Chega de viver